Temos ainda bastante trabalho pela frente, boa disponibilidade por parte dos jogadores, bastantes alterações relativamente àquilo que foi o término da última época e por isso mesmo sabemos que o nosso processo é evolutivo. Eu acredito que queremos estar bastante melhor no início da competição, agora como é lógico, nem nós, nem nenhuma outra equipa neste momento está na sua plenitude e por isso mesmo viemos com um bom teste, uma belíssima equipa do Vitória, impôs-nos bastantes dificuldades no início, que era isso que nós procurámos neste momento também, elevar o nosso nível competitivo com equipas deste género, resultado menos importante, permitiu-nos também rodar um pouco com os jogadores, ora é um facto, também ficou visível que temos algumas necessidades no nosso plantel, vamos procurar como atá-las nos próximos dias. Há vários dos setores que nós temos a noção, se formos olhar um ponta-de-lança só de raiz, estamos à procura de um ponta-de-lança também, que possa também vir complementar aquilo que é a qualidade do Kleber, é bem visível também que temos temos o nosso lateral esquerdo que foi vendido, temos que encontrar um lateral esquerdo para fazer também um pouco de competição ao Joel, naturalmente com a saída do Dunkler teremos que procurar novas soluções para o oeste da defesa, portanto, e só aqui já temos três posições, temos que ser cautelosos, a equipa necessita também de alguma estabilidade, estamos a trabalhar nesse sentido, sabemos que não se faz de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo também estamos conscientes que o tempo passa rápido e que a competição não vai dar o que é que é que é esse dia.